A Noruega é um dos países mais gelados do mundo, mas a música do país é bem quente. É o que você vê agora no Planeta Música. A Noruega é uma terra insensível que nada, pelo contrário, ali tudo ganha outra dimensão. O grupo A-Rá, que encerra a carreira este ano, vendeu mais de 70 milhões de discos com baladas como esta. Esper Lind, o cantor é ícone no país por fazer um som tranquilo e por ter cantado na trilha de Shrek 3. Marion Raven. A cantora começou a carreira ainda jovem em musicais, mas se tornou mundialmente conhecida ao participar da música It's All Coming Back To Me Now, com o cantor Mitlow. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and now a flash is over.